O que é isso? 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 Olá você amigo internauta da Criativo Online Nós estamos aqui em São Miguel das Matas Na noite da sofrência, a gente recebe aqui, Vinho, fixação, uma das atrações de hoje à noite. Bacana, Vinho, voltar a São Miguel e trazer esse momento especial na noite da sofrência. Boa noite a todos. Para mim é um prazer imenso estar voltando aqui em São Miguel. Como eu sempre falo, você vem acompanhando o meu trabalho. Eu tenho um respeito, um maior carinho por essa cidade, por esse povo. E eu estou feliz, estou feliz por mais uma vez estar marcando presença aqui, fazendo parte dessa festa maravilhosa. Agora um momento especial, que você já está enveredando aí do estilo da Rocha. O segundo CD é gravado. Fala um pouco desse novo trabalho agora. Exatamente. Gravamos o CD no estúdio e outro CD ao vivo lá na minha cidade, em Aliso Medrado. Cidade que eu tenho o maior carinho também. A galera lá me abraça, um beijo lá para todos de Aliso Medrado. E graças a Deus, Deus sempre coloca pessoas boas nas nossas vidas. E está sempre nos guiando, nos guiando no caminho certo. E a coisa está engrenou mesmo, está dando certo. Glória a Deus. E eu só tenho aqui a agradecer. A aceitação do público com relação ao estilo da Rocha. Muito bom, muito bom. A gente adaptou, na verdade, o estilo diferenciado. A gente está diversificando. E, enfim, a galera está abraçando o meu, está gostando do projeto. 17 produções, 17 produções também acompanhando, empresariando o seu trabalho. Deu um upgrade ainda mais. Na verdade, digamos assim que não seja empresário. É uma parceria. Pedrinho, um grande amigo, um grande parceiro. A gente tem moleque que sempre vinha conversando e falando, Bill, eu tenho vontade ainda de um dia a gente poder mandar esse projeto legal. E aí, devido o tempo, as correrias dele, a mim também, a gente não fez antes. Eu tinha dado uma parada também aí. Foi quando eu retornei. Ele aí então me fez o convite. A gente mudou essa parceria. E graças a Deus aí está tudo lindo, tudo dando certo. Pelo que eu percebi, os CDs que você lançou em dois últimos, você fez uma seleção muito bem feita. Das músicas que estão fazendo um grande sucesso nas rádios e no país inteiro. A seleção foi tua ou alguém deu algum propício? Na verdade é assim, a banda em si não é só biofixação. Eu agradeço aos meus músicos, meu maestro, o Léo. Então a gente senta, eu, o Pedrinho, o Léo, os demais músicos também e a gente vai selecionando para que o repertório venha agradar a todos, a todos os dois. Músicas também, nossas também. Temos aí quatro músicas, por certeza, que são nossas também. Então isso é muito bom, isso é muito importante. Na verdade, a banda em si não é só biofixação. Por trás, tem toda uma equipe que, graças a Deus, que me ajuda, que está me levantando aí, que está levando a fazer esse trabalho maravilhoso. Entre muitos sucessos regravados que estão no áudio aí, no Brasil inteiro, a mais pedida, Boate Azul. Boate Azul que a gente resolveu de última hora também colocar no repertório. De uma música que está no Brasil todo aí, está tocando. Mas temos aí outras músicas hoje também. O repertório está atualizado. Hoje vocês vão poder acompanhar aqui o repertório novo, o repertório atualizado. Agradar mesmo a todos os dois. Obrigado, Fim, Boate. E agradeço a todos, a Criativa Online. E agradeço a todos, a Criativa Online.